Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pessoal, eu vou mostrar suculentinhas para vocês que tomam sol da parte da manhã. É uma bancada que eu dei uma organizada para receber a primavera que a gente está e o verão, pessoal. Ela vai ser coberta futuramente por um plástico quando chover muito forte, porque eu não quero que lave o sulfato de cobre que eu sempre faço as aplicações. Então, hoje vai ser um tour mostrando também as identificações dessas suculentinhas que estão nessa bancada. Eu estou tirando todas as suculentas que foram cultivadas lá fora e trazendo para cá, para dentro, pessoal. Porque, como vocês sabem, né? Aqui tinha uma parte que não estava tomando sol. Ah, então, agora elas estão voltando tudo para cá. Está dando bastante trabalho, mas está tão bom, pessoal. Ah, eu amo mexer com as minhas plantinhas, eu amo. Eu adoro mexer com as minhas plantinhas. Ah, então, eu vou fazer um tour aqui dentro no próximo vídeo para vocês quando tiver tudo organizadinho, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, faz esse carinho e também deixa o seu like para ajudar no crescimento do canal. E muito, muito, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no cantinho. E nessa bancada ainda vai sair dois eônios daqui que eu ainda vou arrumar um lugar para eles. Eu vou colocar também aqui em cima, pessoal, hoje eu vou tirar essa lona aqui que está horrível e vou colocar plástico futuramente aqui. Porque no final do inverno, que deu bastante chuva, lava tudo o sulfato de cobre que eu aplico. E também porque, às vezes, chove dias seguidos que o substrato não chega a secar e eu quero que seque, pessoal. Então, vamos ao tour aqui e mostrar as plantinhas para vocês, com as identificações. Esse arranjinho aqui, a gente fez junto, é um videozinho curto, tem aí no canal para vocês conferirem. Aqui, a Pulidones, Morning Light, aqui a Lawrence, aqui é outra Morning e aqui a Ripley Waters. Lindonas, né? Esse arranjo ficou muito fofo. Aqui é a Japônica, ou Fimbriata, né? As Orochitaques. Tá começando a surgir novas brotações, ó. Até ela tá bonitinha nessa versão, parece uma rosinha, olha só que linda que tá. Tá muito fofinha, mas o vaso tá bem ralinho. Futuramente, vamos ver se a menina cria jeito aqui e se renova totalmente e enche o vaso. Aqui, pessoal, eu tenho uma mebina e aqui são cedevérias letízias, que são sobrinhas do... Opa, o vaso tá penso aqui. Que são sobrinhas de um arranjo que eu fiz. Aqui, pessoal, são as equeverias secundas. Não são falsas glaucas, pessoal, não são falsas. Não gosto que fale que são falsas, tadinhas. São tão lindas, né? É só uma variação da secunda. Lindonas, né? Aqui, eu tenho as Croma com um contraste maravilhoso das Milky Way. Olha só que lindo que tá esse arranjo. Tá muito fofo, né? E tem uma golem ali, ó. Orelhinha de Shurek ali atrás. Super fofo. Aqui, eu tenho outro arranjinho que tem a de Shurek. A de Shurek! Arrumei um nome diferente, pessoal. Que eu não replantei, eu só dei uma remexida aqui em cima. Cortei as rosetas da Letizia e coloquei de novo. Não estão enraizadas. É que tem plantinhas assim que é tão fácil de cultivar. Que você não precisa ficar enraizando fora, né? Porque você consegue tantas mudadelas que você já cria, assim, uma confiança maior. Pra poder fazer os seus arranjinhos, né? Então, essa daqui é a... Deixa eu ver. Se eu não me engano, a pulvinata, vou confirmar no vídeo, tá bom? Se é a pulvinata ou não. Aqui, pessoal, não preciso fazer a edição lá. Eu tenho a plaquinha aqui, ó. É a pulvinata. Também passei a faca, cortei tudo, pessoal. E achei tão lindo. Olha só que fofo que ficou. Aqui, eu tenho a Laguna Sanches, que é muito linda. Aqui, eu tenho a Aloe Pepe, que eu tenho que fazer uma cobertura de pedrinhas ou de tijolo, assim, igual eu fiz aqui de caqueira, que ficou muito fofo. Aqui, eu tenho o Golden Glow, aqui a Milky Way e aqui uma Leopoldina pequenininha. Aqui, a Delosperma Equinato, que eram uns pedacinhos bem pequenininhos. E aí, eu peguei e coloquei, assim, tipo as ponteirinhas, sabe? Pensei que não ia dar em nada, mas elas brotaram. E olha só que bonitinhas que estão. Aqui, a Crassula Ondula Tifolia. Aqui, é a Órion, muito fofa, né? Aí, aqui, é a Basfoo, que eu tenho na versão vermelha e na versão verde. Mas é só por causa do sol mesmo, pessoal, porque um vaso tomou mais sol do que o outro, aí esse aqui ficou mais verde. Esse aqui é o vaso original de onde eu tirei essas mudinhas aqui. Esse cacto aqui, que está enraizando há anos, é o Amato Cacto Sinuatus e blá, blá, blá. Esses nomes são muito difíceis, né? Mas fica aí registrado aí, você pode pausar se você tem esse cacto aí na sua coleção. Aí, aqui eu tenho uma outra Leopoldina. Aqui, eu tenho a Lovely Rose, que está, assim, numa versão meio estranha, mas eu acho que ela melhora. Mas eu estou achando até bonita. Aqui, a folha até parece que está meio varegata, né? Aqui, eu tenho a Graptoveria Acaulis. Aqui, eu tenho essa daqui, gente. Ai, eu acho tão linda essa daqui, que tem as bordinhas, umas manchinhas nas folhas. Olha só. Essa daqui é a Equeveria Nodulosa. E aqui, o meu bonitão, o meu Eônio Atropurpúreo. Deixa eu ver aqui certinho. O meu Aeônio. Eônio, né? Arbóreo Atropurpúreo. Lindão, muito fofo. Nesse inverno que passou, eu tirei essas duas mudas aqui, ó. Muito fofo. Ai, eu amo. Acho lindo, lindo, lindo. De paixão esse Eônio. Aqui, a Milky Way. Aí, aqui, eu tenho três híbridas, que se chamam Nina, aqui no meu jardim, tá bom, pessoal? Eu botei o nome delas de Nina, mas elas na verdade são híbridas, eu não faço ideia de quem sejam os pais. Aqui, o Equinopsis Subdenudata. Aqui, a Lawrence. Aqui, eu acho que é a querência, vou confirmar no vídeo pra vocês, que essa plantinha aqui, tava lindando no jardim de outra pessoa. E aí, eu comprei, muito fofinha, linda, né? Aqui, a Órion. Aqui, mais Milky Way com a... deixa eu ver aqui a plaquinha, Nixana. Olha a Nixana como tá bonitinha, até tá estressadinha com as bordinhas vermelhas. Aqui, eu tenho a Falsa Núbia, que eu não gosto nem um pouquinho desse nome, de falsa, porque elas são lindas, maravilhosas, não tem que colocar nome de falsa na plantinha. Aqui, eu tenho um Eônio Decorum, que talvez seja Berry Nice. Olha só, vermelhinho, muito fofo. Acho lindo esse daqui. Esse daqui passou assim, foi quase pra terra dos pés juntos, tadinho. Mas, agora, ela tá bem, tá bem bonitona. Aí, eu vou ter que tirar, porque aqui, às vezes, quando o sol vem, ele vem muito forte. E, às vezes, é assim, pessoal. Às vezes, o sol não vem, fica nublado, e quando vem, vem forte. Vem forte, gente, assim, de torrar tudo, gente. Ah, a minha Rosa do Deserto, que também tá aqui nessa bancada, que tá se renovando. Olha só, na primavera, já tá começando com brotação nova. Aqui, eu tenho uma Curse. Aqui, eu tenho a Luciae, ou Tirsiflora. Se eu não me engano, me falaram que ela era Tirsiflora. Deixaram aí nos comentários. Aí, aqui, eu tenho o vasinho que é original, que é o das Acaule. Até ela tá com florzinha, ó. Aí, as hastes florais, volta e meia, parece uma com... Com coxonilha, né, pessoal? Aqui, é direto, direto. Aí, eu já corto aqui, depois eu jogo fora. Deixa eu jogar aqui pra trás. Nossa, caiu certinho na mesa. Minha mira tá boa. Aqui, eu tenho o Magdougalli. Aqui, eu tenho o Sempervivum, que eu comprei no mercado, fiz o replante com vocês. Aí, eu não tenho a identificação, assim, o restante da identificação. Mas, é nitidamente um Sempervivum. Lindão, olha só. Uma mãezona, cheia, cheia, cheia de filhotes, gente. Aqui, pessoal, eu tenho uma Carnicolor, que olha só que coisa mais linda que ficou. Com essas folhas amarelas. Olha só que coisa linda, gente. Maravilhosa, né? Olha só. E aqui, eu tenho a anotação, ó, que eu replantei em substrato plantado, substrato que eu passei no forno, gente, ó. Ah, então, talvez a falta de nutriente fez essa coloração nela. Tá muito linda, né? E, geralmente, também, plantinhas que passam pelo inverno aqui, ficam com essa roseta, assim, ó. Mas, aqui, ainda tá vivo, tá bem grudado na planta, pessoal. Olha só. Aqui, pessoal, eu tenho a Graptoveria. Deixa eu ver se eu acho a plaquinha. Gente, essa daqui é a Margarete Rappin. Ai, caramba, gente. Eu acho que tá sem a plaquinha. É que, assim, às vezes eu boto as minhas plantinhas aqui no chão, e tem alguém que rouba as plaquinhas e vai ruer em outros cantos, sabe? Ah, então, essa daqui, só eu não sei se é Graptoveria, Margarete Rappin, ou se é Equeveria. Eu vou deixar agora na edição do vídeo, pra ficar um vídeo bem top pra vocês. Aqui, eu tenho uma híbrida da Marrogani. Olha só, que linda, maravilhosa, né? Aqui, mais Milky Way. Aqui é a Lilacina. Aqui, uma Rubra, ou uma... Como é que é mesmo? Uma híbrida da White Prince com não sei o quê. Aqui, eu tenho a minha Perle, que ela tava com caule assim, mais ou menos desse tamanhão. Aí, eu podei, tá recentemente podada, não queria ela com aquele caule daquele tamanho. Mesmo tomando o sol da parte da manhã do inverno, não foi suficiente pra ela não estiolar, gente. Ela tava com um caulezão enorme. Aqui, pessoal, eu tenho a Berrarenses. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. Gente, desapareceu. É, mas é a Berrarenses. Olha só ali, ó. Consegui fazer mudinha. Olha que linda. Aqui, eu tenho outra Rubra com White Prince, eu não sei o quê. Ah, eu tenho plaquinha. Aqui, ó. É isso aqui, ó, ela. Foi essa a identificação que eu tive quando eu comprei. Aqui, eu tenho a Magnífica Fantômica. A gente ama. Olha só a floração, gente. Que coisa linda. Magnífica, né? Olha só. E aqui, eu tenho a Vitor. Muito linda. Que vocês me ajudaram a identificar. Aqui, eu tenho a Ron Evans, que tá linda também. Olha só. Tá começando a dar botão floral. A outra floração, ela deu, assim, demorou muito. Aí, começou a dar pulgão, eu cortei. Olha só. Todas as rosetas estão dando floração. Aqui, pessoal, é a Topsy Turve, numa misturinha com a Fantôme. Olha só a coloração da Fantôme, pessoal. Olha só que coisa mais linda com o orvalho. Tá maravilhosa, né? Muito, muito linda. Olha só. São duas plantas que combinam excelentemente num arranjo. Nossa, elas se combinam muito bem. Aqui, eu tenho outro arranjo, da Runione Topsy Turve. Essa planta é linda, maravilhosa. Aqui, pessoal, eu tenho um Anacampserus, que eu não lembro a identificação. Se eu achar a identificação dele, eu mostro pra vocês. Ele ficou, assim, vermelhinho por causa do sol. Olha só, o solzinho do inverno deixou ele assim. Aqui, o Vera Higgins, ou Grapto Sedum Bronze. Mais Milk e aqui, a Lindona. A primeira suculentinha que eu tive no meu cantinho. Titubans. Olha só, ela é linda, né? E aqui, a Polidones. Lindona, né? Deixa eu ver se tem alguma outra diferente aqui. Não, eu só tenho mais outras duas Titubans aqui. Aqui, mais duas Leopoldina, que eu andei replantando pra vasinhos menores. Aqui, eu tenho a Calanquitomentosa, se eu não me engano, gente. É orelha de coelho, orelha de gato. Eu não sei, gente. Eu me confundo com os nomes populares, às vezes. Me perdoem, tá? Mas, eu acho que é a Calanquitomentosa. Vou deixar aqui, na edição do vídeo, pra vocês. Tá numa coloração magnífica, né? Gente, eu sinto um bem estar tão grande, tocando nas folhas. Olha só. Ai, é tão gostoso, ainda mais essas pilosas. Não pode, né? Mas, eu sou mal criada. Aí, aqui, eu tenho duas perles, muito lindas. Aqui, eu ganhei de uma amiga, uma Marrogani. Aí, eu tô deixando ela aqui enraizar. Ela tá meia sem cor. Mas, ela vai vingar. Fé que ela vai vingar. Aí, aqui, já se renovando, tenho a minha rosa do deserto. E é com ela que eu vou terminar o vídeo. Olha só. Claro que não, né, gente? Tô enganando vocês. Eu vou terminar com os meninos. Deixa eu mostrar eles pra vocês, pra gente acabar o vídeo. Ah, então, a bancada vai ficar assim. Hoje, eu vou tirar aquela cortina feia ali. E, no próximo final de semana, eu vou fazer uma gambiarra básica aqui, que eu tenho o costume de fazer nas minhas plantinhas. Vamos ver onde que estão os meninos. Ah, deixa eu mostrar esse daqui. Já não faz parte da bancada. Mas, é um vídeo pra identificar as plantinhas, né? Essa daqui é a Orgialis. Ela tá dando várias sementinhas. Olha só. Deixa eu ver se dá pra focar. Tá muito linda. As florzinhas dela é muito bonitinha. É um amarelo limão muito fofo. Aí, aqui eu tenho um cacto, que eu vou deixar na edição do vídeo a identificação desse. Eu tenho que ver alguém que meteu a cabeça aqui. Hã? A mãe até perde o raciocínio. Né, meu amor? Aí, aqui é a Sexangulares. E a Marmorata, que tá bem feinha. Então, agora é a hora do focinho do like. É. É a hora do focinho do like. Olha ali, ó. O focinho do like. Hein? Meu Deus. Eu continuei dando carinho pra ele. E virei a câmera pro Luke. Ele já veio atrás. Mas, tu é ciumento, né? Só tu quer ser a estrela, é? Só tu quer ser a estrela. Cara, não pode ser assim. Tem que dividir o estrelato com o humano também, aqui, ó. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Ah, tu não gosta que eu bota a mão no teu queijo, ué? Olha só. Vamos acabar com esse focinho. Olha só. Vamos acabar o vídeo com esse focinho maravilhoso. Olha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.